O Universo quer e cria expansão, mas por que tantas vezes parece colocar obstáculos no meio do caminho da expansão? As coisas dão errado, situações difíceis, pessoas difíceis, perda, confusão. Por que algumas pessoas experimentam a vida como uma maldita coisa após a outra? E sempre há coisas erradas. Por que a vida não me deixa em paz? Por que a expansão parece ser bloqueada com tanta frequência? Se o Universo quer a expansão, que ele faz, ele quer expandir eternamente. Mas também se expande internamente, um tipo de obstáculo potencial. Há um aprofundamento interno e assim vai em direções opostas. Então se alguém, uma criança, cresce com uma deficiência, ou uma situação de vida muito difícil, ou qualquer ser humano encontra um grande obstáculo, ou supera o obstáculo do nível externo, ou transcende esse obstáculo em um nível interno, então isso é uma coisa universal. Só para dar um exemplo, digamos que uma criança é fraca e sofre bullying na escola, e é muito infeliz por causa disso. Então a criança poderia gerar tanta energia que ele ou ela faria artes marciais. Eventualmente ele ou ela pode derrotar o valentão. Gerou a energia que não teria sido gerado se o valentão não estivesse lá. Então ele se torna mais forte nessa expansão, de certa forma. Ou a criança é muito fraca e não gera expansão nesse nível, e nunca pode derrotar o valentão. Mas a energia vai para dentro, desenvolve outras habilidades, a capacidade de ser criativo, de pensar para criar. E 20 anos depois, a criança que foi o valentão, trabalha em algum trabalho servil, e a criança que sofreu o bullying, se torna um grande empresário, ou se torna um professor espiritual. Assim o universo quer expandir. Mas também quer que você experimente obstáculos à expansão, que fazem parte da expansão. Ele segue em duas direções. Então, dê as boas-vindas a todos os obstáculos em sua vida. Os obstáculos para o que quer que seja. E coletivamente, se você ouvir as notícias, continuamente as coisas vão mal gradualmente no planeta. Acontece que as notícias se concentram em todas as coisas que dão errado. Nunca se concentram nas coisas que não dão errado. Então, é claro que pode ser uma versão distorcida de como é a vida. Mas, sem dúvidas, as coisas dão errado. A humanidade está sendo desafiada, às vezes por fatores que parecem não ter nada a ver com isso. Apenas coisas que vêm até você e outros fatores criados pela humanidade com a mente inconsciente. Se você olhar para a humanidade como um todo, por um momento, como uma única expressão de consciência, dividida em bilhões de pequenas entidades, um novo júri de consciência dividida em bilhões de pequenas matrizes, uma delas é você. Então, a humanidade está evoluindo. A consciência, uma, se expressando como ser humano, está passando por um processo de evolução. E, aos poucos, vai ficando mais consciente. Parece demorar muito, mas todo ser humano chega a um ponto onde sua consciência acelera. E é aí que você se cansa. Você conscientemente embarca no passado espiritual. Isso significa que você não é mais o seu professor primário. Você não está mais sofrendo. Não é mais um professor primário. Você cresce. Você desperta. Voluntariamente. Sem ser empurrado para isso pelo sofrimento. Mas você foi. Caso contrário, você não seria. Você teve seu sofrimento. Pode ser um pouco mais, mas não como antes. E, para muitos de vocês, o sofrimento está chegando ao fim. Isso não significa que você não enfrente mais problemas, mas você não os transforme em sofrimento. Não há dúvida de que todo o resto pode ser uma ilusão e uma maneira de ver. Bem, é uma espécie de ilusão, porque nada dura muito tempo. Tudo aqui é impermanente. Esteja ciente em sua vida diária da lacuna entre dois pensamentos, para que sua mente não arraste em um fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo. Convide essas lacunas para sua vida. Então, olhando para algo sem interpretá-lo, ao ouvir algo sem interpretar, ou respirar conscientemente, observe isso ocasionalmente. O ar fluindo para dentro do corpo, para fora do corpo, sem pensar. Você se torna consciente da presença subjacente. E só então você se torna um verdadeiro ser humano. Então, os humanos ainda estão passando por processos evolutivos. Eles ainda não estão acabados. Eles nem mesmo são totalmente humanos. A maioria deles. Você é totalmente humano quando você é ambos. Quando você está consciente, não apenas da sua humanidade, Mas quando os dois se unem, você é um ser humano. Antes que você seja apenas um humano inconsciente, de ser apenas uma personalidade, um ser humano vive em dois mundos. O manifestado e o não manifestado. O que significa que mais humanos comecem a viver assim, e se eles começarem a viver assim, é claro que o mundo pareceria muito diferente. Então, não seja apenas humanos, mas seja o ser. Então, você se torna um verdadeiro ser humano.